Eu acho que somos todos um bocado miseráveis e isso não me torna especial, eu só aproveito isso para desenhar. Tudo começou na altura do curso de design gráfico nas Caldas da Rainha, nessa altura eu já desenhava, mas ainda achava que queria ser designer e depois do curso fui estagiária e percebi que não queria ser designer, portanto o que me restou foi uma vontade de desenhar e quando voltei do meu estágio, que foi em Barcelona, decidi fazer aquilo que me apetecia fazer, aquilo que eu queria fazer, porque eu não tinha nada a perder, nunca houve a intenção de ser ilustradora como profissão, até porque eu não sabia muito bem como é que funcionava essa profissão, esse mercado, eu só simplesmente continuei a desenhar, porque queria. A Mariana é miserável sou eu, o meu trabalho é bastante autobiográfico e então são coisas que me vão acontecendo a mim ou a pessoas à minha volta que acabam por gerar esse trabalho e nunca é, não existe para mim uma fórmula, eu já faço isto há nove anos e ainda não consegui encontrar uma fórmula, um horário sequer, quando me perguntou, isso não conseguiu, eu não sei porque isso nunca me aconteceu, eu tenho que conseguir, eu tenho que ter esta ideia e eu tenho que conseguir resolver as coisas. Então Mariana, vamos a dizer isto, o que é que tem condição? Por favor, ponham esta parte. A Mariana... A Mariana...